Oi gente, o vídeo de hoje vai ser essa análise das embalagens das Ecolines e da Aqualine. Vou falar um pouquinho mais sobre elas, já tem um vídeo aqui no canal que eu faço uma comparação entre a Aqualine e a Ecoline. Eu tenho essas três versões aqui da Ecoline, tá? E aí eu vou mostrar mais a embalagem delas pra vocês, porque muito da galera que tá pesquisando material pra comprar, às vezes não consegue ver, porque muitas lojas não postam foto bem nítida, às vezes nem mostram a embalagem em si. E aqui também eu vou repassar pra vocês os meus pontos de vista e falar um pouco da composição da Ecoline, pra gente entender mais o que que é essa tinta líquida, essa tinta aquarela líquida. Pra quem não viu os meus outros vídeos sobre aquarela aqui no canal, tem uma playlist só de aquarela sobre esse assunto aqui. E eu também vou tratar desse papo todo aqui neste vídeo, tá bom? Eu vou falar aqui da Aqualine primeiro, e aí depois a gente conversa sobre a Ecoline, tá? Eu tenho esse vidrinho aqui da Aqualine faz muito tempo, então eu tenho algumas poucas cores só, como a verde e azul, e é, só essas duas cores mesmo. Eu vou pegar essas duas aqui. A Aqualine, ela é a versão da Corfix, que tá aqui embaixo, ela é uma marca nacional, e ela tende a ser um pouquinho mais clara que a Ecoline. Eu vou mostrar a embalagem pra vocês aqui, cadê meu lápis? Aqui tá falando, não sei se dá pra ver que tá meio borrado aí, tem a luz e tudo mais. Aqui tá falando que tem 30ml, esse daqui é o verde escuro, número 37. E aqui em cima tá escrito Aquarela Líquida. Aqui tá escrito, né, no cantinho. Validade 3 anos. E realmente, essa tinta verde minha aqui, se vocês virem no vídeo aqui em cima, que eu vou deixar o link pra vocês, ela tá bem grossa, tá meio... Tá grossa. E ela fica bem mais forte do que ela realmente é. Fica assim, um tequinho difícil pra você dar uma dissolvida com água pura, mas assim ainda consegue usar. Tá. Aí tem a referência dela aqui. Aí aqui em cima tá escrito Aquarela Líquida para uso profissional. Aerografias, que é aquele... Tipo uma arminha aqui de soltar. E aí quando você coloca a Aquarela Líquida dentro, ela vai sair toda respingadinha. Com vários pingos. Fica muito legal. E algumas artes mais pra mural. E dá uns efeitos bem respingados, splash, essas coisas. Eu já cheguei a ver, assim, nunca usei de fato com meus trabalhos. Mas quando eu fiz curso na sala ilustrada, eu já via uma galera usando. Então é bem bacana. E seria basicamente como se fosse um spray. Por causa do ar e da pressão. Então é mais ou menos isso. Então as tintas líquidas são bem usadas por essa galera aí. Pra essa técnica também, tá? Aí tem ilustrações a pincel. A galera que faz croquis, né? Pra design de moda. Costuma usar bastante. Galera de arquitetura. Design de produto eu já vi também. Tem muitos tatuadores que também usam. Que facilita mais o processo ali pra entender como é que a Aquarela vai funcionar. E tudo mais. Publicidade, arquitetura, desenho industrial. Que entra ali na galera de design de produto. Com design gráfico também. E retoque fotográfico. Aí aqui na lateral tá escrito que foi fabricado em 2011. Que foi justamente quando eu entrei na faculdade. Dezembro de 2011. Aí tem uma numeração aqui. E aqui todas as Aqualines vai ter esse borrãozinho de tinta. Pra mostrar qual que é mais ou menos o tom de verde que você vai comprar, né? A cor que você vai comprar no caso. Esse aqui é do ciano. E essa embalagem tá limpa. Em comparação com esse verde escuro que eu tô mostrando aí pra vocês, tá? Mas é basicamente isso. Às vezes a Aqualine vem com essa tampa vermelha. Ou às vezes não. Depende. Acho que do lote, sei lá. Faz muito tempo que eu não compro a Aqualine. Então eu não sei como é que elas andam, tá? E aqui em cima tá escrito cores vivas e concentradas. Misturam-se entre si. Solúveis em água pronta pra uso. Contém água destilada, corantes e conservantes. Indústria de tintas Corfix. Aí vem o endereço da galera toda aqui. CNPJ, o e-mail pro contato da Corfix. Responsável técnico e só. E aí depois você vira que tem ali o Corfix. Do próprio vidrinho. Uma numeração, nomenclatura aí embaixo. E o vidrinho é totalmente de vidro, não é plástico não. Tá? Esse aqui é da Aqualine. Essa Aqualine Ciano que eu tenho aqui é praticamente a mesma coisa que eu mencionei. Ela é um pouco mais nova. Essa embalagem aqui. Mas tá praticamente a mesma coisa escrita, tá? Por mais que esteja focado aqui, eu já arrumei um ponto de foco. Às vezes desfoca porque eu sou míope. E pra enxergar algumas vezes eu mesmo não enxergo, tá? Mas vai tá sempre focado aí pra vocês poderem enxergar. E aí de novo a Licor Fix, né? Aqui no vidro. E aqui tá melhor. Mais impresso aqui. Em relação à validade. Esse daqui ainda vai vencer. Então ele tá bem líquido, ó. Dá pra ver aí só pelo brilho, né? E aí vocês viram eu testando e usando no vídeo que eu deixei tagueado aí pra vocês aí em cima. E eu vou deixar também no bloco de informações pra facilitar, tá bom? Olhando aqui na embalagem nova, não tem nenhuma diferença daquilo que eu li pra vocês na embalagem da tinta verde, tá? Tá praticamente a mesma coisa. Agora eu vou analisar aqui com vocês a Ecoline. Essa embalagem aqui que eu tenho, eu ganhei numa feira de um moço. Que não tava usando mais. Ele tinha uma... É... como é que chama? Uma gráfica de letterpress. A galera de design gráfico sabe o que que é que eu tô valendo. É tipo uma gráfica com várias pecinhas de tipografia. Que você faz manualmente, que é muito lindo o trabalho. A galera do jornal também. De jornalismo costumava usar muito tempo atrás. Antes das gráficas impressas aparecer e tudo mais. Mas enfim. Essa aqui é uma embalagem mega antiga. Sei lá, vai. Tô chutando. Dessa dos anos 80, 90? Não sei. Então essa aqui era a edição super antigona. Ela ainda dá pra usar, ó. Porque ela tá bem líquida. Ela não tá grossa. Eu tenho várias. Eu fiz um vídeo mostrando todas essas Ecolines. E tem algumas que estão realmente grossas e outras não, tá? Então a embalagem antiga da Ecoline era assim. E eu vou mostrar o decorrer das embalagens dela. Porque eu tenho aqui mais duas que mostram gerações de Ecolines, tá? Então tá. Vamos ver aqui, ó. Na lateral tá escrito em várias línguas, na real. Não tem lá muito português aqui. Tem mais inglês. Mas tô falando que é aquarela transparente. Tem alemão e francês. E só tá escrito isso aqui na lateral. Aí aqui na frente, de novo, 30ml. E aí ele fala só aqui embaixo, light yellow em inglês. Que esse é o amarelo-limão. Amarelo mais claro, né? E é um número dessa cor amarela 201. E pra quem não sabe... Cadê o foco, meninas? A Ecoline é da Talens. A Talens é uma marca internacional, né? Ela é da Holanda. E a diferença da Ecoline pra Aqualine é que ela é bem mais vibrante. Bem mais forte. Tem até umas que são um pouco mais neons. Em comparação. Vocês vão ver naquele vídeo lá que eu fiz, tá? Aí aqui de novo, né? Novamente, só que em outra língua, em inglês no caso. Watercolor transparente. Então é aquarela transparente. Aí aqui embaixo, o endereço lá da Holanda, da fábrica, sei lá. Isso daqui é a Ecoline antiga, certo? A tampinha da Ecoline sempre foi esse inferno. Porque ela machuca. Vocês estão vendo aí, né? Tem essa texturinha aí. Ela é muito boa porque ela realmente tampa. O negócio evita de vazar. Só que pra abrir, quando esse negócio tá preso, você machuca a mão. Faz bolha, é um inferno. Então, se você tentar um dia abrir com água quente e não conseguir. O que eu acho meio difícil. Você sempre vai conseguir. Esses elásticos de dinheiro, você sempre vai conseguir abrir. Você coloca aqui em volta. Porque ele vai travar, né? Quando você for virar. E você vai conseguir abrir. Ó, abriu. Então, isso super ajuda. Essa Ecoline antiga aqui, ela é só a tampa e o vidro. A Ecoline, um pouquinho mais, entre aspas, recente, né? Dali do meio. Ela vem com um tampão aqui no meio pra evitar que vaze. Isso daí ajuda muito. A gente agradece demais. Porque esse negócio vir aqui é uma maravilha. E tipo, mancha horrores. Mancha a sua alma. Então, essa linha aqui não tinha, tá? Mas ótimo. A linha que tinha esse tampão é essa aqui. Essa aqui, ela tinha tampão. Que eu mencionei que fica aqui dentro da tampa, né? Do vidro. E daí, esse vidrinho aqui, no meu caso, não tem esse tampão. Porque ele já veio sem. Mas, esse tom de aí, azulzinho que eu tenho aqui. Essa meleca de tinta é de outra tinta aí. Não é dessa tinta, tá? É uma versão Candy Color da Ecoline. É um número de 580. E esse é um azul bem clarinho. Esse é azul de baixo. Ele é bem clarinho mesmo. Ele tá até aqui no restinho, ó. Mas ele tá bem liquidozinho. Eu ainda consigo usar. Mas, enfim, ó. Aqui na lateral, Tá escrito, né? Em várias línguas. E o inglês não tá aqui. Ou tá? Não. Aqui não tá em inglês, não. Mas é azul pastel que tá escrito aqui, tá? O endereço da Holanda lá de novo. A nota fiscalzinha aqui. O código de barras. E aqui na lateral. Tá escrito, novamente, em várias línguas. Aqui, eu acho que dá, sei lá, do seu holandês. Aqui tá em inglês. Aqui, francês. Esse aqui é alemão. Então, tá escrito o quê? Aquarela líquida para papel e cartão. Cardboard, né? Papel cartão. Pode ser aplicado no airbrush. Que é aquele aerógrafo. Que eu tinha mencionado da Aqualine. Brush, né? Que é pincel. E técnica de caneta desenha. Ou também serve ali como o nosso brush pen. Eu tinha feito um vídeo aí pra vocês. Falando de outras formas que a gente pode usar. Vou deixar aí em cima e aqui no box de informações. Que a galera usa bastante. Ecoline dentro da carguinha dela. É em caneta tinteiro. E, às vezes, ponta de bico, né? Bico de pena. E tudo mais, dependendo do que você for usar. Mesmo que você use pra fazer uns contornos. Ou até pra galera de letra e caligrafia. Que usa bastante, tá? Novamente, a gente vê ali 30ml. E a tampa ainda continua aquele inferno. Que machuca a sua mão pra abrir. Aqui é só o vidrinho purinho. Embaixo tem um número aqui. Parece que é o número 6. E só isso que tem aqui, tá? Esse aqui é dessa versão da Ecoline. Já a versão mais recente da Ecoline é nesse vidrinho redondo, tá? E vem conta-gotas também. O que facilita muito o processo. Pra você poder trabalhar com a senhora Ecoline, tá? Quando você trabalhava, assim, com um vidrinho quadrado. E não tinha conta-gotas. Ou você caçava, né? Fisgava ali a tinta com o próprio pincel. E colocava num godê. Ou misturava direto no papel. Ou você também poderia pegar um conta-gotas à parte. Com uma seringa ou sei lá. O que a sua imaginação, a criatividade, desce de sugestão pra resolver o seu problema, né? Mas, enfim. Esse daqui já tava na hora da senhora Ecoline fazer isso. Isso que facilita muito mais o processo, né? Muitas marcas gringas de tinta líquida já tinham essa embalagem. Tipo, caramba, né? Essa tá atrasada, senhora Ecoline. Ou pelo menos aqui era só aqui no Brasil que ela tava atrasada. Não sabemos, né? Porque às vezes já vendia muito tempo esse tipo de embalagem lá fora. E aqui não. Mas é isso. Esse daqui é o amarelo de número 205. Ele vem ainda 30 ml. Mesmo que eu te tenha mudado de embalagem. E aqui na lateral vem mais umas outras informaçõesinhas. Bom, tá escrito. Amarelo limão. Das cores primárias. E aí tem as outras línguas aqui. Essa embalagemzinha aqui é plastificada. Em relação às outras, elas eram como se fosse um papelzinho pólen com um acabamento meio fosco, meio brilhante. Mas é aquele tipo de papel que você sabe que vai absorver tinta e vai manchar. Essa aqui não é tanta. É mais plastificado, tá? Então tem a relação desse detalhezinho aqui. Bom, aqui tem vários tipos de materiais que você pode usar nessas bolinhas aqui. Que é pincel. Parece que é uma lapiseira aqui. Não dá pra entender. Ou pode ser um aerógrafo. Não, o aerógrafo é aqui, ó. O bico de pena que é aqui. Ou caneta tinteira. E esse daqui eu ainda não sei o que é. Mas aqui em cima tá novamente escrito Liquid Watercolor Available in 60 Brilliant Colors Então, tintas aquarelas líquidas disponíveis em 60 cores brilhantes. E aí depois várias outras línguas. Aí novamente o Royal Talens aqui com o endereçozinho dele, tá? Essa etiqueta aqui é a papelaria que eu coloco em cima. No caso eu comprei lá na papelaria Casa do Artista. Na Lameda e Tu. Aqui em São Paulo, na Paulista, tá? E aí tá escrito. Importado e distribuído por Keramik. Aí o telefone dele. Saque fabricado na Holanda. Composição. Pigmento, veículo e conservante. Validade. Outubro de 2022. Tá? Escrita aqui. A luz tá brilhando. Aí agora dá pra ver, né? Enfim. Aí o código de barras. Falando que, né? Criança de menos de 3 anos aí não. E esse veio um adesivinho escrito que é pra uso profissional e artístico. Tá? Isso daqui é a embalagem no geral. Novamente o número aqui embaixo. A tinta super colorida. Esse trocinho não abre. Ele ainda tem essa texturinha péssima que machuca a mão. Lá vou eu com o meu senhor elástico. Pra tentar abrir isso aqui. Abrir. Eu vou mostrar pra vocês como é que é. Tirando pra não fazer meleca. Ó. Ele é tortinho, tá? Parece um Lzinho aqui, ó. Que ele pega a tinta aí e a tinta acumula aqui em cima. E aí dá pra vocês pegarem. Fica mais fácil o manuseio. Ó. A tinta fica acumulada aqui em cima. E aqui no final é uma bolinha. Fica mais fácil de pegar. Se você quer pegar pouco ou tal. Tá bom? Essa aqui é a cor amarela. Bom. Num geral, não sei se vocês assistiram outro vídeo que eu mencionei. Mas a aquarela líquida, dentro da composição dela, ela é usada corante e não pigmento. A aquarela tradicional, que é de bisnaga e de pastilha, elas vão justamente ter manchas diferentes. A aquarela líquida, você até consegue fazer algumas camadas sobrepostas com transparência. Mas é um certo limite, porque ela começa a ficar opaca. Então, se você quer comprar uma aquarela líquida ou uma aquarela líquida só pra pintar, você vai ter uma certa dificuldade em tentar fazer camadas transparentes e bem clarinhas. Porque elas são bem vibrantes e bem contrastantes. Dá um trabalho danado pra você clarear e chegar num tom bem específico. Ainda mais se você quiser aquarelar uma superfície bem grande no papel, tá? Então, já estão avisados. Por mais que você use Godet e tudo mais, tem bastante trabalho. Que você tem que usar com dois, três copos d'água pra você sempre limpar bem o pincel. Pra você não sujar a tinta que você tá usando, tá? Quando você entra no site da Ecoline, só fala lá que tem corante e nada mais. Não dá mais nenhuma outra especificação. Então, no máximo, um PDF com a cartela de cores que eles têm. Eu vou deixar o link pra vocês olharem aí embaixo da Ecoline e da Aqualine, tá? E ambos já falam que é corante. Por mais que a Ecoline fale, pelo menos essa embalagem não, que é pigmento. Pigmento reage totalmente diferente em relação às aquarelas que a gente tá acostumado. Então, novamente, se você quer pintar, fazer várias camadas, eu fortemente recomendo pra que você compre uma aquarela estudante de pastilha ou de bisnaga, tá? Tem um vídeo já sobre pastilha e bisnaga aqui em cima pra vocês verem. Tem também a playlist de aquarela que eu vou deixar tudo aqui embaixo pra vocês, tá bom? Se você quiser usar a Aqualine e a Ecoline pra trabalhos mais simples, como alguns detalhezinhos simples, você não vai precisar fazer várias camadas e tudo mais, você consegue usar de boas. A galera do Lettering usa bastante e facilita muito o trabalho deles. Porque, né, como eles precisam trabalhar com uma tinta fluida, tanto usar no brush, na brush pen, ou com o próprio pincel. Só que uma caneta com carga fica muito mais fácil pra eles. Então, a galera do Lettering ama e usa e abusa muito da Ecoline e da Aqualine, tá? Isso ajuda muito o processo deles. Também porque eles não precisam ficar comprando tinta, pincel, godele, copo d'água, não sei o que. Então, eles já compram só isso aqui e enfiam lá, sei lá, a caneta, tinteiro, ou às vezes até a pena, né, dentro e vai usando. Ou até o próprio brush pen, que facilita muito no processo deles. Agora, se você quer pintar, aí o processo já é diferente, tá? É bom vocês entenderem essa diferença. Teve também um vídeo aqui no canal que eu comparei a Ecoline com essa caneta aqui, tá? A brush pen. Eu vou deixar o vídeo aí também linkado aí pra vocês verem. Ela tem uma baita diferença também. Ela é uma caneta literalmente com Ecoline. Então, ela não é como se fosse a Chameleon ou a Leplume ou a Copic, como eu vi aí pelos comentários. Ela é literalmente Ecoline, tá? E tem essa relação aí direta com a Ecoline. Então, eu vou deixar os vídeos aí embaixo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilha isso pra me motivar e mostrar pros seus amigos que estão aí nessa área, conhecendo esses materiais e entrando pra áreas criativas. Curte esse vídeo também pra me ajudar com que meus vídeos fiquem relevantes aqui na plataforma do YouTube. Que não é lá muito fácil ser criador de conteúdo. A gente vive numa montanha russa da senhora motivação. E olha, é complicado. Mas a gente tá tentando, tá bom? Deixa aí nos comentários se você tem alguma observação pra fazer. Alguma ideia. Trocar altos papos aí. Que eu tô sempre respondendo com respeito, viu, gente? Sem sair na voadora. Porque também, né? Aqui eu não sou terapeuta de ninguém. Mas, enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado. Me siga lá na rede social, no Instagram. Ana Blue Artwork. Eu tô sempre avisando sobre os cursos. e outras novidades que a gente tem por aí, tá bom? Tchau!